Olá, muito boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Deixa eu me apresentar e para quem não me conhece, eu me chamo Zuma e faço parte aqui da equipe do Airshop. E eu sou a Rebeca e também faço parte da equipe junto com a Zuma. E deixa eu falar um pouquinho da nossa loja aí para quem não conhece, de repente você está aí, caiu na live e não sabe muito bem quem somos. Nós somos uma loja online e nós vendemos utensílios para cozinha em geral. Agora a gente está trabalhando com novas marcas, inclusive até por isso que o nome da nossa loja mudou, né? Todos vocês conhecem como Mundo Tupperware e agora nós mudamos para o Airshop. Devido, a gente está trabalhando com mais marcas além da Tupperware. É claro que a gente continua com a Tupperware, a Tupperware é o nosso carro-chefe, né Rebeca? Sim. E a gente tem todo o vitrine no nosso site, nós temos produtos que não tem no vitrine também, nós temos produtos importados, o nosso site é repleto lá de produtos da Tupperware. E inclusive hoje a gente vai fazer o Abrindo Caixa. Todo o começo do vitrine aí que se inicia, que esse aqui é o atual, é o novo, né? Que a gente está no vitrine 9. Então toda primeira semana aí a gente faz aqui o Abrindo Caixa, para vocês verem todos os lançamentos, para vocês conferirem os produtos de pertinho, verem a cor deles e também para vocês verem aí as melhores ofertas, o que compensa vocês comprar nesse vitrine. Então a gente traz tudinho aqui para mostrar para vocês. E a Rebeca vai explicar um pouquinho para a gente como que funciona o nosso site, como que você pode comprar através do nosso site. Aqui a gente é uma loja virtual, o nosso site é esse que está fixado aqui, mundotapoe.com.br. Se você não conseguir encontrar, você pode mandar mensagem para a gente aqui, que a gente vai estar te auxiliando. E lá no site é bem simples de comprar. Você acessou o site, procurou os produtos que você deseja, adicionou o carrinho, colocou o seu CEP, daí vai aparecer lá para você as opções de entrega, que a gente tem transportadora e correio, que tem PAC e SEDEX, e a gente envia para todo o Brasil. Depois de finalizado essa parte de colocar o CEP, só você seguir o passo a passo lá do cadastro, que é a sua compra finalizada. E como eu disse, a gente envia para todo o Brasil por correio e transportadora. Se você quiser saber mais sobre o frete, manda mensagem para a gente, que a gente também tem frete grátis para todas as regiões do Brasil, acima de alguns valores. Então, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem aqui para a gente, que a gente te auxilia. E a gente trabalha com cartão de crédito, boleto e Pix, para quem quiser aí conhecer a nossa loja. Como eu disse, é esse que está fixado, mundotapower.com.br. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui no Instagram, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, que a gente vai estar auxiliando vocês. Isso mesmo. Então, como a Rebeca disse, o nosso site é esse que está fixado aqui no comentário, mundotapower.com.br. Lá você encontra todos os produtos que a gente vai mostrar aqui. E além desses produtos, muitos outros. Então, vale muito a pena você visitar o nosso site. Então, nós vamos começar logo, porque hoje a mesa está cheia, né, Rebeca? Está cheia de produtos, cheio de lançamentos. Eu tenho... Viu? Eu não pedi um oi de vocês nos comentários, né? Verdade. Gente, dê um oi aí de vocês nos comentários. Fale aí para nós de que cidade vocês são, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E mais uma coisinha. Lembra daquela amiga que adora o Matapower, que adora saber os lançamentos e compartilha essa live com ela, porque assim ela chega aqui junto com a gente para ver também todos os lançamentos. É muito fácil para compartilhar a live. É só você clicar nesse aviãozinho que tem aqui do lado, vai aparecer a sua lista de amigos e envia ali para vários amigos, para mais pessoas chegarem aqui junto com a gente, para passar esse momento aqui com a gente vendo os lançamentos e os produtos aí da Tapower. Olha lá, muita gente chegando. Edilene. Boa tarde, Edilene. Leda. Tânia. Oi, Tânia. Então, gente, vamos compartilhando aí a live, como a Zuma falou. Coloca aí nos comentários de que cidade vocês são, porque a gente adora saber de onde vocês são aqui, principalmente se for aqui pertinho da gente. Vizinho, né? Vizinho. Rebeca, adora os conterrâneos lá, né? Rebeca, da cidade natal dela. Sempre que tem um comentário eu tenho que olhar se é de Fortaleza ou não, gente. Oi, Gilda. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Então a gente vai começar aqui mostrar o vitrine e eu quero falar para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, sobre os produtos, sobre a nossa loja, pode deixar aí nos comentários que aos pouquinhos a gente vai respondendo, tá bom? Então, vamos começar, Rebeca? Bora lá? Vamos começar. Vamos começar de trás? Vamos. Vamos começar aqui primeiro com as criativas extra mini criativa de 600ml, que veio nessa vitrine 9 com... Não tenho certeza se são novas cores, né? Porque não falo aqui. Mas essa daqui é uma cor parecida com aquele PDA da Criativa e essa daqui é na cor vermelha. Elas estão na promoção aqui com desconto de 41%. De R$42,90, cada uma tá saindo por R$24,90. Gente, essa tá um precinho, assim, muito, muito bom. R$24,90 apenas. A mini criativa aí de 600ml. E essas cores, né, Rebeca? Muito linda. Vamos ver qual cor é mais bonita? Eu já sei qual cor você vai votar. Você não precisa nem falar. A Rebeca ama a cor vermelha, então ela sempre escolhe os produtos vermelhos, gente. Então, ó, eu vou votar no azul e a Rebeca no vermelho. Pronto. Vamos ver quem ganha aí, gente? O que vocês preferem? Qual que vocês acharam mais bonita? A azul ou a vermelha? Escrevam aí nos comentários pra gente saber. Azul ou a vermelha? Vem pro tipo vermelho, gente. Escolhe o vermelho aí. Vamos ver qual cor que ganha, gente. Eu gostei muito dessa tom de azul porque, assim, ela tem duas tonalidades. Olha, a tampa é num tom azul marinho, a base é um tom azul céu muito lindo. A criativa, ela é prática de usar. Ela tem essa alça aqui, ó, que dá apoio pra você misturar ali um omelete, bater uma massa, fazer as suas receitas. As duas, ó lá. É boa opção essa. Vermelho, a linha azul. Mas azul ganhou. Eu acho que azul ganhou. Vários comentários. Mas a vermelha também é muito linda. É toda vermelha. Vocês gostam muito quando é tampa e base da mesma cor, né, Rebeca? Então vocês gostam muito. Então as duas cores estão muito bonitas aí. E aproveitem o preço, gente. Tá por R$24,90. Essas peças aqui são peças que vendem muito e podem esgotar a qualquer momento, né? Exatamente. Então, se você gostou, corre pro site que essa tá compensando muito. Eu acho que a azul ganhou, hein, Rebeca? Com certeza. Agora o próximo aqui é o Tupper Slim de 2 litros. Ele veio nessa nova cor aqui, na cor vermelha. E tá com desconto de 30%. De R$95,90. Tá saindo nessa vitrine 9 por R$66,90. Eu gostei muito desse... Ele não é o guarda-suco, né? É o Tupper Slim. É o Tupper Slim, gente. Olha, eu gostei muito dessas medidas aqui. Vocês viram? Verdade. Que tem uma escala de medidas aqui que você consegue ver aqui o tanto de ml de água que você vai colocar e tal. Então eu gostei bastante. Tem um formato também que cabe na porta da geladeira. É um desconto muito bom, hein, gente? 30%? Ele vai sair por R$66,90 apenas. Já tá disponível lá no site. Se você gostar dos produtos que a gente tá mostrando aqui, de repente você não consegue gravar e os nomes que a gente tá falando, você pode tirar um print e depois você manda no direct pra gente ou manda no WhatsApp, tá? Do produto que você gostou, que a gente ajuda você lá a fazer a sua compra, indica o link certinho do produto pra você comprar. Agora vamos para as da linha Bistrô que veio aqui na promoção. Como todo mundo já sabe, a linha Bistrô saiu, então ela não tá vindo mais na revista. Apenas algumas peças no final do vitrine e... Então você fala, eu vou mudar ali a luz um pouquinho, tá refletindo muito. Tá bom. É... Como eu ia dizendo, a linha Bistrô saiu e entrou a linha floral no lugar. Mas a Tapoeira ainda tá trazendo algumas peças no final da vitrine pra poder... Você que não conseguiu completar, você que quer começar também... Eu acho que ainda dá tempo, né, de começar a linha Bistrô. Mas, como eu disse, a Tapoeira tá trazendo algumas peças no final da vitrine e dessa vez ela trouxe esses três potinhos da linha Bistrô com as escritas... colorau, fermento e ervas finas. Tá com 27% de desconto. De R$24,90 tá saindo por R$19,90 cada um. E também tem mais aqui da linha Bistrô, né, Rebeca, que são as redondinhas. Tem mais duas. As redondinhas de leite em pó e granulado, que também tá aqui com desconto de 27% de desconto. A de leite em pó tá saindo de R$51,90 por R$37,90. Já a de granulado tá saindo de R$53,90 por R$38,90. Ah, e eu não falei a capacidade deles? O leite em pó tem a capacidade de 270 gramas. A de granulado tem a capacidade de 350 gramas. E os potinhos tem a capacidade de 140 ml cada um. Então, essa é a linha Bistrô, que veio aí nas ofertas imperdíveis no final do vitrine 9, tá? Então, aproveitem. Eu tô vendo um monte de coraçãozinhos subindo aí. Vocês amam a linha Bistrô, né? É muito linda também. É a linha que eu também faço a coleção e eu também gosto muito. Agora aqui que tá na promoção, que é se você comprar esse copo, você leva essa garrafa de 310 ml de graça. E além do copo, tá na promoção aqui também com até 48% de desconto. De R$75,90 tá saindo por R$59,90. E como eu disse, se você comprar o copo, leva a garrafa de graça. Gente, essa promoção tá compensando muito. Por quê? O copo tá na promoção e além da promoção, do desconto que você vai ter nele, você vai levar uma eco de 310 grátis, gente. Olha que show de bola. Vale muito, muito a pena. Olha que lindo. Então, aproveita enquanto esse kit aqui tá disponível. Enquanto essa oferta tá disponível lá no site, tá? Corre lá pro site pra você adquirir. Esse copo é muito lindo. Esse não tem aqui, né? Tem o vermelho. Outro produto aqui que tá na promoção de ofertas imperdíveis é o pente da Tapoé. Ele tá saindo de R$14,90 por R$11,90. E veio nas cores vermelha e azul. Esse é o pentinho, o famoso pentinho da Tapoé. Gente, R$11,90, baratíssimo. Agora, outro produto que tá na promoção aqui é o porta-bolo retangular da linha Murano. Gente, eu ainda não tô feliz com essa luz. Eu vou mudar mais um pouquinho. Ela tá refletindo. O porta-bolo aqui da linha Murano com até 37% de desconto. De R$102,90 tá saindo por R$87,90. Esse daqui é um que veio, se eu não me engano, no começo do ano. Veio com a decoração Limão Siciliano. E dessa vez ele voltou aqui na promoção. Tem uma coisa que até que a Zuma sempre comenta sobre essas partes aqui de baixo. É que aqui, essa parte com... Como é que fala? Mais fundo aqui, né? Mais fundo. Dá pra colocar bolo que tem cobertura, que tem algo que... Pra não derramar, né? E essa parte aqui mais altinha pode ser bolo seco. Até pão caseiro também dá, né? Exatamente. Pão recheado. Sim. Muito linda essa peça. Já falou o valor, né? Sim. Agora, aqui outro que tá na promoção é o copo da linha Colors Rosa da Noite de 350ml. Ele tá saindo de R$30,90 por R$24,90. Esse não tem, né? Não. Esse também não. Esse não tem, esse não tem. Agora o próximo aqui, uma peça de policarbonato. É... A Cristal Pop quadrada de 1,2 litro. Ela tá na promoção aqui com até 32% de desconto. De R$122,90, tá saindo por R$89,90. R$89,90, gente. A Cristal Pop, dessa cor que vocês amam. De paixão, né? Eu sei que muita gente gosta da linha Cristal Pop. Então, é um precinho muito bom. Ainda tá nas ofertas imperdíveis. O próximo é o modular redondo de 1,1 litro. Também tá na promoção aqui de ofertas imperdíveis com até 32% de desconto. Tá saindo de R$61,90 por R$41,90. Esse é ótimo pra colocar aquele macarrão espaguete, né? Isso, sim. No formato espaguete. Sabe o que é legal também? Pra colocar aquelas batatas chips, né? Você tira daquela latinha e coloca que cabe certinho. Sim. Fica bem prático. Outro produto que aqui tá na promoção também é o Tupper Clean, com essa decoração aqui de lavanderia, com a escrita lavanderia, casa limpa, tá saindo de R$86,90 por R$69,90. Deixa eu achar ele. Gente, tem tanta coisa aqui que a gente fica perdido. É. Ó, achei o copinho. O copinho aqui com o bico do Procurando Nemo, de 200ml, tá na promoção aqui com desconto de 23%, de R$42,90, tá saindo por R$32,90. R$10 de desconto. Tá fofa essa decoração, gente. Muito linda. Outro que veio aqui na, ali, é, opa, da linha infantil, é, que veio aqui como lançamento com essa decoração da Mini, é a Eco Redonda de 750ml, tá? Com 25% de desconto, de R$75,90, tá saindo por R$56,90. Agora eu quero ver muito coraçãozinho aí subindo, porque vocês amam essa decoração da Mini. Você lembra aquele jogo que veio, Rebeca, com essa decoração? Tanto que vendeu? Aquele que veio três instantânea. É a instantânea, né? Gente, era exatamente assim, né? Era exatamente esse estampo. Se você comprou aquele kit, você precisa muito dessa Eco Thumper pra completar, porque é muito linda essa decoração, gente, da Mini. Olha que fofura que ela tá. E é duas diferentes, né? É, ó. Ela tá fazendo duas poses diferentes. Duas poses diferentes. A Rebeca é um observador, eu adoro, gente. Eu observo muito. E também tem o potinho, né, Rebeca? Tem o potinho também, de lançamento também aqui. Só que ele tá com preço cheio, tá saindo por R$26,90. Mas ele é um precinho bom, né, Rebeca? Sim. R$26,90. E tem o valor do kit também, que tá saindo por R$83,80. Ó, você já pode levar, assim, o kit completo. Então, tá disponível no nosso site. Se você quer adquirir esse kit fofo da Mini, só acessar o nosso site mundotapower.com.br, que a gente entrega lá pra você. Agora os estojinhos. Tá aqui. É, voltaram aqui os estojos das princesas, que veio, voltou na promoção aqui com 42% de desconto. Veio com a decoração dessa daí, que a Zuma tá mostrando, né, a Bela, da Bela e a Fera. E a outra é a das... Opa, eu acho que é errada. Essa daqui é da Frozen, essa daqui é a da Sidereta. É uma verdinha, né? É que a cor é parecida. Vou mostrar na revista. A que veio aqui na promoção é a da Bela, da Bela e a Fera, e a da Cinderela. Com 42% de desconto, de R$34,90, tá saindo por R$19,90 cada uma. Como vocês podem ver no nosso site, tem outras opções também, pra você fazer aí a coleção toda, caso você queira, tá? O do Toy Story. Outro produto aqui da linha infantil, que veio como lançamento, foi o copo com bico de R$470,00 do Toy Story, e a redondinha de R$500,00, também com a mesma decoração. O copo que a Zuma tá mostrando, ele tá saindo de R$53,90 por R$39,90. Já a redondinha tá saindo por R$53,90, com o preço cheio. Mas se você levar o kit, sai na promoção aqui com 25% de desconto, de R$107,80, tá saindo por R$79,90. Então compensa bastante, adquiria-se o kit também, né, Rebeca? Sim, o kit compensa mais. Eu não tinha visto essa decoração ainda, ela tá muito bonita, ela é toda translúcida, dá pra você enxergar o que tem dentro, né? Então é muito linda essa decoração do Toy Story também. Outro produto que veio também na promoção com 25% de desconto é a caneca da linha Crystal Wave. Ela tem a capacidade de 470 ml. Ela é da geração 2, com essa válvula que a Zuma acabou de mostrar. Tá saindo de R$53,90 por R$39,90. Aproveitar uma pessoa perguntou ali, se entrega pra alguma cidade aqui, pra que xadar? Sim, a gente envia pra todo o Brasil por correio e transportadora. Basta você acessar lá o nosso site, fazer o seu pedido, e escolher a forma de envio que a gente envia, sim, pra todo o Brasil. Essa é uma caneca para o micro-ondas, tá? Você pode aquecer ou fazer receitas nela no micro-ondas. Lembrando que sempre que você levar no micro-ondas, a válvula tem que estar assim, tá, gente? Tem que levantar aqui, ó. Tem que abrir a válvula, ó. A cinta fechada, deve ser aperta aqui, pra você abrir ela. Um produto que faz um tempinho que não vinha na vitrine e voltou aqui é a múltipla de 2,5 litros. Ela veio nessa cor branca com rosa. Tá na promoção aqui de R$134,90 por R$109,90. Gente, essa múltipla é muito linda. Ela já vem com cestinho. E essa cor, gente? Muito bonita. Eu não gosto muito de rosa, mas esse rosa tá muito bonito. Tá lindo, né? Esse rosa com branco ficou perfeito. Quem gostou dessa? Quero ver coraçãozinha aí subindo. Gente, muito bonita. R$109,90 apenas. Disponível no nosso site. A forma de gelo triangular também veio na promoção aqui de R$42,90 por R$34,90. Esse daqui é um produto que veio como lançamento nessa vitrine 9. É o suporte para colher e tampa. Ele tá na promoção aqui de R$89,90 por R$79,90 também com 10% de desconto. Ele é muito prático, gente. Facilita muito ali na hora da cozinha. Aqui você encaixa a tampa e aqui você coloca a colher ou assim, o que você estiver usando ali pra fazer a sua receita. Você coloca aqui que é um descanso de colher e aqui um apoio de tampa. Um produto que eu nunca tinha visto, Rebeca, você já tinha visto esse produto? Eu nunca vi. Eu nunca tinha visto. Nem parecido com ele também não. É novo pra mim. Fale pra mim se vocês já tinham visto. Se é a primeira vez também. Ele é bem parecido com aquele suporte para colher, né? Sim. Só essa partezinha aqui. Mas com os dois juntos eu não tinha visto. Com a tampa assim eu achei bem prático. Bem legal. Sim, com certeza. Outro produto que tá na promoção aqui só tem esse, né? É a espátula ideal que tá saindo com 28% de desconto de R$55,90 tá saindo por R$39,90 R$39,90 é a espátula e tem a colher ideal também, tá, gente? É, a colher tá saindo com 25% de desconto de R$55,90 R$50,90 Ah! Tá dando uma falha. Tá falhando, gente. Chega uma hora que falha. Assim mesmo? R$55,90 por R$41,90 aqui. A colher ideal e a espátula ideal nesse tom marsala que é uma cor nova, né? Uhum. É... Agora aqui que... Essa daqui veio na vitrine 8 e tá voltando nessa vitrine 9 as xícaras medidoras geração 2 de R$53,90 por R$42,90 Esse é um produto que a gente usa demais, né? As xícaras medidoras dá pra fazer as receitas aí é muito útil e essas são as colheres, né? Isso as colheres medidoras geração 2 também tá na promoção aqui com 28% de desconto de R$41,90 R$29,90 Outro produto que veio com novas cores é o multi-escorredor de 1,7 litro e a super criativa de 4,5 litros O escorredor aqui que é esse que tá em cima ele tá com 28% de desconto de R$76,90 tá saindo por R$54,90 R$90,90 Ah! A criativa tá com 24% de desconto de R$102,90 tá saindo por R$77,90 E tem o kit também o valor do kit tá saindo por R$132,80 Disponível esse kit lá no site, tá gente? Vocês conseguem adquirir ele já e então corre pro site que o desconto tá muito muito bom desse kit Outro produto aqui que veio como lançamento é a tábua de corte da linha Colos Tá na promoção aqui que você economiza R$40 de R$119,90 por R$79,90 Gente essa tábua olha a cor dessa tábua gente quem gostou quem ama os produtos rosa da TAPOER tenho certeza que vai querer uma tábua dessa ela é bem resistente eu tava comentando aqui gente ela não enverga ela é bem resistente mesmo eu achei que ela era um pouquinho maior mas ela não é tão grande né Rebeca vamos falar as medidas dela é 26 centímetros de comprimento 17 centímetros de largura e 1 centímetro de altura mas ela é bem prática e bem necessária assim pra você auxiliar ali na cozinha na hora de você picar os alimentos ela tá muito muito bonita e tem uma coisa que tá mostrando aqui que ela pode ser usada dos dois lados exatamente que tem essa esse lado aqui né isso que ele pra escorrer o se tiver se você tiver cortando algum isso algum alimento com líquido ele vai pra cá e não suja a mesa ó tá vendo pode usar dos dois lados linda essa tábua outro produto aqui como todo mundo já sabe a TAPOER tá trazendo tá voltando com as facas já veio na vitrine 7 a faca do chefe na vitrine 8 veio a faca utilitária e nessa vitrine 9 tá vindo a faca serrilhada que é essa que a Zuma tá mostrando ela tá saindo de R$149,90 por R$99,90 você economiza R$50,00 muito prática quem que tá fazendo a coleção de facas fala pra mim nos comentários gente se você tá fazendo a sua coleção esse é o novo modelo uma faquinha serrilhada aquela que é tamanho menor e tá muito bonita essa também vem com a capinha protetora aqui na cor rosa o cabo dela também aqui é na cor rosa e ela tá muito muito linda então se você tá fazendo a coleção essa é mais uma aí pra sua coleção aproveita porque as facas gente elas demoram muito pra voltar pro vitrine tá então essa é a chance de você conseguir aí adquirir a sua faca aproveita pra adquirir a sua e pra completar aí a sua coleção agora que tá na promoção toma linda que tá na promoção aqui também são as eco de 500ml nas cores universo peônia e primavera então com 33% de desconto cada uma de 55,90 cada uma tá saindo por 36,90 36,90 apenas gente tem essas três cores disponíveis as três cores estão muito muito lindas então aproveitem outras aqui que também estão na promoção também as eco só que essas aqui são do tamanho de 310ml tá com 25% de desconto de 39,90 tá saindo por 29,90 as pititicas aí então de 310ml tá 29,90 99 gente lindas também agora outra eco aqui que veio em nova cor é a eco de 2 litros na cor mistério tá saindo com 27% de desconto de 106,90 tá saindo por 77,90 essa eco tupper fez muito sucesso nós já vendemos várias dela né Rebeca eu tava ajudando na expedição ontem e nós enviamos muitas dessa garrafa já então é uma garrafa que fez muito sucesso aí a eco tupper de 2 litros na cor mistério tá por 77,90 então corre pro site pra adquirir antes que ela esgote hein outro produto aqui que voltou na promoção ele veio como nova cor na vitrine passada e voltou aqui na promoção também é a Basic Line na cor pêssego de 500ml tá com 23% de desconto de 38,90 tá saindo por 29,90 essas são tão úteis gente tão necessária lindas lindas 29,90 apenas esses produtos aqui vieram de nova cor na vitrine 8 na vitrine passada e voltou aqui também na promoção de 38,90 tá saindo por 32,90 os tamperalho na cor roxo e essa cor aqui tá falando caque mas é tipo um bege né é um tom de bege bem clarinho né ela é levemente translúcida e continua aí no vitrine então aproveitem pra adquirir antes que saia do vitrine né agora um produto assim gente que eu também não tinha visto ainda a primeira vez que eu vejo esse produto e tenho certeza também que vai fazer muito sucesso muito bonito esse produto muito útil também é o porta-ovos na linha Refri Box veio aqui na promoção que você economiza 45 reais de 227,90 tá saindo por 182,90 ele é composto por uma base uma tampa e três bandejas de ovos essas bandejinhas gente elas são removíveis ó você pode tirar depois pra higienizar né pra lavar e elas cabem aqui a 24 ovos né 24 ovos 24 ovos gente muito prática muito bonita veio num tonzinho de rosinha bem toarinho lindo lindo essa peça e a gente sabe que os ovos ali não é recomendado guardar na porta da geladeira por quê? ali na porta da geladeira eles ficam batendo quando você abre e eles podem trincar ali causar algum rachadinho e nisso pode causar o perigo aí da salmonella né gente então a gente sabe muito bem que não pode eu não sei porque eles fez esse negócio na porta né Rebecca agora a gente não pode usar não é assim gente então ó a Tacuar trouxe aí um produto pra você guardar os seus ovos com segurança ali na parte de baixo da geladeira que ele não vai ficar se movendo vai ficar bem armazenado tampadinho eu achei um produto sensacional gente muito muito legal mesmo e aproveite que tá com desconto né no vitrine 9 tá saindo 182,90 pra quem não conhece essa é a decoração da fazendinha tem vários produtos aqui outros e outros tamanhos e esse daqui que a Zuma tá mostrando é a redondinha com bico dosador da ovelhinha de 500ml tá saindo com 27% de desconto de 53,90 tá saindo por 38,90 e falando em linha fazendinha a Tapué trouxe aqui como lançamento o porta tudo do boizinho de 10 litros nessa promoção você economiza 83 reais de 212,90 tá saindo por 129,90 pra você completar aí a sua linha da fazendinha o porta tudo boizinho que você pode armazenar em carnes pro seu churrasco você pode até levar no freezer nessa peça gente e um produto aqui que veio como lançamento também é o porta guardanapo da linha floral veio com 33% de desconto de 139,90 opa desculpa errei de 59,90 por 39,90 39,90 o porta guardanapo da linha floral gente acho que é a primeira vez no vitrine tá isso é novidade lançamento muito lindo muito útil também uma peça muito útil um produto aqui que veio na promoção também aqui da linha floral é a tupper caixa de açúcar de 1,4 litros tá saindo com 23% de desconto de 71,90 por 54,90 linha floral aí com super desconto gente e que veio aqui como lançamento também da linha floral é a caixa de polvilho ela tem a capacidade de 500 gramas tá saindo com 25% de desconto de 59,90 por 44,90 outros produtos que vieram aqui na promoção também da linha floral é a caixa de massa a redondinha de queijo ralado e a redondinha de tomate essas duas que a Zona tá mostrando é a essas três aí da linha floral e tá na promoção com até 27% de desconto de a de massa que tem a capacidade de 2,4 litros tá saindo de 82,90 por 59,90 a de tomate ela tem a capacidade de 500 ml tá saindo de 51,90 por 37,90 já a de queijo ralado tem a capacidade de 300 gramas tá saindo de 53,90 por 38,90 então 27% de desconto na linha floral gente então quem tá fazendo a coleção floral aproveita o desconto pra quem não sabe a Tapué sempre traz aqui dois produtos com oportunidade única que são com preços que não vai voltar esse ano de novo e dessa vez ela trouxe as caixas de milho para pipoca da linha PB e da linha floral cada uma tem a capacidade de 1 kg e tá com 33% de desconto de 59,90 tá saindo por 39,90 então qualquer uma das duas aí tá por 39,90 tanto da linha PB quanto da linha floral é agora começando aqui com a linha PB a de farinha de rosca tá na promoção aqui com 25% de desconto de 59,90 tá saindo por 44,90 os potinhos também da linha PB também tão na promoção aqui cada um tem a capacidade de 140 ml tá saindo de 24,90 por 19,90 eles têm as escritas pimenta canela e orégano lembrando que toda a linha PB a gente tem disponível lá no site tá pra vocês poderem aproveitar e completar a sua coleção continuando com a linha PB aqui que tá na promoção é a caixa de chá que tem a capacidade de 200 gramas tá saindo com 25% de desconto de 59,90 tá por 44,90 e pra finalizar aqui a linha PB é a caixa de café que tem a capacidade de 700 gramas tá com 23% de desconto de 71,90 tá saindo por 54,90 agora aqui uma jarra que veio nessa vitrinha e 9 é a jarra perfeita de 1,8 litro ela tá na promoção aqui de 103,90 por 77,90 você economiza 26 reais agora aqui o copo premier ele tem a capacidade de 410 ml você comprando um ele sai por 49,90 se você levar o kit com 4 cada um sai por 39,90 com desconto de 20% gente esse copo aqui acho que é o copo mais lindo da TAPOEL é muito muito chique muito bonito todo de policarbonato lindo lindo agora aqui vamos mostrar essa linha aqui da freezer line candy 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 color veio aqui nessas novas cores na promoção aqui o kit o kit o kit é menos um desse ganha uma né o kit é esse daqui o kit aqui completo ah não verdade é que está errado é assim assim ó o kit o kit é esse e você ganha uma dessa não é não na verdade o kit é esse e ganha uma dessa aqui ó é duas de um litro que é essa aí uma de 2,5 uma de um litro e duas de 450 que uma você leva de graça então se comprar o kit completo sai por 249,50 que o kit seria esse daqui mas se você levar o kit completo você leva mais uma dessa daqui então você ganha uma grátis isso a de 450 ml sai de graça e essas cores estão lindas né gente quem gostou dessas cores clica no coraçãozinho aí pra eu saber que está muito linda a Tocor trouxe como destaque esse kit aí no vitrine 9 e ele realmente está muito lindo é uma linha para o freezer é uma linha que tem a tecnologia color control que ela diminui as chances ali das suas peças mancharem com produtos que soltam com alimentos que soltam pigmentação então é uma linha assim muito muito útil muito prática você pode congelar beterraba cenoura sem se preocupar das suas peças manchar ela está muito linda essas cores gente está disponível no nosso site as peças avulsas as peças no formato de kit então corre para o site para adquirir o nosso site é esse que está fixado aí no comentário mundotapower.com.br agora a gente vai falar aqui o preço de cada uma conversando aqui com a maior de 2,5 litro está com desconto de 30% de 97,90 está saindo por 67,90 a de 1 litro está na promoção aqui também ela sozinha sai com preço cheio de 64,90 mas se você levar o kit com duas cada uma sai por 39,90 agora a amarela aqui de 1 litro está na promoção também com 27% de desconto de 64,90 sai por 46,90 e a menorzinha de 450 ml você comprando uma sai com preço cheio de 54,90 mas se você levar o kit uma sai de graça então você paga no kit você só paga uma e a outra sai de graça cada uma sai pelo valor de 27,45 agora aqui a vitrine encerrou esses foram os produtos da vitrine 9 e se você quiser ver mais desses produtos a gente vai postar mais nos stories aqui e depois a Zuma vai salvar essa live no Youtube e agora a gente vai mostrar o PDA da vitrine 10 que veio na linha Ilumina veio com essas peças aqui da linha Ilumina veio os dois potinhos aqui de sal e pimenta e o porta-farofa gente eu amei esse PDA falem aí nos comentários se vocês gostaram desse PDA eu achei ele muito bonito uma decoração diferente uma decoração ela lembra uma decoração indiana muito bonita me falem o que vocês acharam e olha as peças que vem são todas tigelas Ilumina vem desde a menorzinha aqui até a grandona olha que lindo que está gente essa decoração desse PDA muito bonito e além disso vem o saleiro e o pimenteiro gente olha que fofura muito muito lindo eu não sei se está cadastrado em breve esse aqui eu acho que ainda não está em breve vai estar cadastrado no nosso site para você poder adquirir ele e olha que lindo olha o porta-farofa gente ou o porta-cereais muito bonito eu vi que muita gente gostou também Rebeca sim bastante gente gostou dessa decoração eu particularmente quando eu vi a foto eu não gostei muito mas vendo ele pessoalmente é bem diferente do que a gente pensa que é na foto né e foi isso esse foi o Abrindo Caixa da Vitrine 9 se você tiver alguma dúvida sobre o nosso site sobre os produtos pode mandar pra gente que a gente vai estar te auxiliando você pode mandar aqui no Instagram no Facebook no WhatsApp no e-mail que a gente vai estar te ajudando e é isso né é isso aí eu vi que teve alguém que perguntou se tem alguma alguma coisa térmica pra colocar comida o que nós temos são as ThermoTup que essas você coloca água quente ali na parte de baixo e você consegue servir na mesa com elas eu não sei se você está querendo algo dessa forma ou algo pra transportar pra transportar eu acho que não tem né Rebeca nada térmico pra pôr comida tem assim copo térmico tem a bolsa térmica é tem bolsa térmica mas alguma Tapu Air não só a ThermoTup mesmo que é pra você servir pra você levar na mesa tá bom você pode chamar a gente pelo direct whatsapp pelo mensagem que a gente está aqui à disposição pra ajudar vocês esses foram esses foram todos os lançamentos aí do Vitrine 9 já está tudo lá no site corre lá gente pra vocês conferirem e aproveitarem né e em breve a gente volta né Rebeca com mais novidades exatamente pra você que quer ficar por dentro de tudo continua acompanhando a gente aqui pelo Instagram tchau 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 gente até a próxima